A Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Governo Federal celebraram no início desta semana um acordo de convivência em prol do Santuário Cristo Redentor. As ações beneficiam tanto a fé católica quanto o meio ambiente, já que o monumento está localizado dentro do Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. Em resumo, o protocolo tem o objetivo de integrar os trabalhos das duas instituições a partir da gestão do parque, da preservação ambiental e da manutenção e acessibilidade ao Morro do Corcovado, onde fica o Cristo. O cardeal-acerbispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, presidiu uma missa no Platô do Cristo Redentor e, em seguida, os acordos foram assinados pelas autoridades, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. O maior país cristão do mundo é o nosso. E até esse acordo de convivência agora é bem-vindo, dá tranquilidade a todos, que ao ir ao Cristo pode, inclusive, levar para casa uma lembrança do mesmo, coisa que está sendo ameaçada com esse conflito que se arrastava há algum tempo. Dia de festa para a Igreja do Rio de Janeiro, responsável por este santuário e também pela manutenção do Redentor, que de braços abertos abençoa a todos nós. A reportagem completa a respeito do assunto, você confere em nosso site, noticias.cansonnova.com. A reportagem completa a todos nós.